Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a Multicolor é reconhecida por produzir e entregar soluções. Nossa especialidade é o fornecimento de produtos elaborados e personalizados conforme as especificações de cada cliente, além de termos uma grande variedade de cores e aditivos já formulados. Ter clientes satisfeitos faz parte dos princípios da empresa. Nosso propósito é estar à frente na inovação do setor de Master Pet, que requer constante pesquisa e paixão pelo universo das cores, que geram um mundo de emoções e sentimentos. Atendemos todo o território brasileiro e América Latina através de nossa sede produtiva, localizada em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Multicolor. Qualidade em todos os tons. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti